Pra você mulher que adora se vestir bem, olha esse vestido maravilhoso que eu tô te mostrando. É da marca Farm, que só a Nelsa Salgado traz aqui pra você. Além de outras opções, estampas exclusivas que essa marca oferece, a Nelsa Salgado também traz acessórios da Camilla Klein, super elegantes pra você, né? Ah, e além disso, tem o Outlet na parte de cima e é permanente, viu? O tempo todo aqui com preços pra você economizar. E também tem o Dia da Noiva, manicure, pedicure, tem o Júlio e o Jefferson, que são especialistas em maquiagem e penteado, que você vai adorar. Quem conhece, aprova. Então, venha conhecer na Barão do Rio Branco 348, aqui no Esplanada. O telefone é o 39429231 e tem a página no Facebook Nelsa Salgado.